E é isso ai rapaziada, tamo chegando aqui no sucão Com os meninos Chegando aqui no sucão com a rapaziada Vamos tomar aquele cafezinho da hora E voltar pra casa Você é louco, cachorro, cachorro Tá tendo brindes demais, cachorro Você é louco, tá lotado, mano Mais uma brindes aqui do outro lado, rapaziada Os caras tão parando é todo, mano Hoje, hein Tudo, 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 mano Os caras tão parando é todo, rapaziada Vou passar aqui pro outro lado Hoje eu não vou nem Tentar pra fazer foto, mano Vou passar suave Eu acho que As blitzs tão pesadas hoje Tudo quanto é lugar, mano Passar bem de boa, na moralzinha Tá gravando aí Olha que lugar lindo, mano Olha que lugar lindo, mano Essas rochas assim Acho muito da hora Vamos ver se a gente passa aqui agora Tranquilo, mano Vou até aliviar as marchas aqui O cara já veio pro meio da pista, mano Acho que vai ser mais um enquadro hoje, mano Mais um do dia Acabamos de sair de um, agora já caiu em outro Ai, meu Deus Bom dia Bom dia, tranquilo? Bom dia, tranquilo? Acabei de sair do empate É? É Vamos ver que saiu de um Tá em Anguena Tá na base? Isso, na base A gente mandou um processo, é? Não Ainda tá no processo da loja Porque já tá no meu nome, né Já reconheci, mas não chegou Tá no meu nome, né A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL